A 32ª fase da operação Lava Jato foi deflagrada hoje pela Polícia Federal. A ação aconteceu em São Paulo e no ABC, mas também teve desdobramentos em Santos. Cerca de 60 policiais federais estão envolvidos nessa fase da operação no Estado de São Paulo. Ao todo, são 17 ordens judiciais, 10 mandados de busca e apreensão e 7 conduções coercitivas. Uma delas, na Baixada Santista. Edson Paulo Fantom foi abordado por volta de 6h10 da manhã pela Polícia Federal, no apartamento em que mora com a família, nessa rua, no bairro do Gonzaga, em Santos, e foi levado para depor. Ele é representante do FPB Bank, um banco panamenho que atuava no Brasil sem autorização do Banco Central. O objetivo era criar e gerenciar contas no país e facilitar transações milionárias para o exterior, além de gerenciar empresas offshore registradas na Mossack e Fonseca, que já foi alvo da 22ª fase da Operação Lava Jato. Edson Paulo Fantom é tio de um dos delegados da Polícia Federal, Mário Renato Castanheira Fantom. Fantom e a advogada deles saíram da sede da Polícia Federal em Santos de táxi. Por volta das 10h30 da manhã, nenhum dos dois quis gravar a entrevista.